O comandante da Polícia Militar em Tailândia, Tenente Coronel Corrêa, realizou na manhã desta quarta-feira uma reunião com donos de bares e casas noturnas no município após o aumento de casos de violência no último fim de semana. Nós percebemos aí um aumento no número de homicídios, principalmente nas madrugadas de sexta para sábado, sábado para domingo e nós vamos ter que conter isso aí. E ligados onde tudo se inicia a bebedeira, bares, festas, em locais principalmente às vezes que não tem desordenado, que não tem documentação e nós temos que dar um mastro, temos que dar uma fiscalização nisso. Sem falar todo instante aqui no município de Tailândia que surge um depósito, surge um barra, que sem nenhum documento, sem nenhuma ilicitude, nós vamos verificar isso aí. O comandante da Polícia Militar alertou os proprietários de casas noturnas e bares sobre o horário de funcionamento, cobrou a presença de crianças e adolescentes nesses locais e alertou sobre a documentação necessária para eles funcionarem. É bem claro, não pode, não pode estar presente. Se não pode, não pode. A lei proíbe então a ciência, que a lei seja cumprida. Nós não fomos nós que criamos a lei, precisamos aqui para que ela seja cumprida. Então vamos fiscalizar todos os estabelecimentos, todos do município. Aonde quer que seja, a Polícia Militar vai chegar, vai pedir a documentação e vai fazer essa fiscalização. E eu vou estar à frente nessa fiscalização, pode ter certeza. De acordo com o decreto municipal, bares e casas noturnas devem funcionar até as duas horas da manhã. O comandante alertou que fiscalizará esse horário. Este dono de casa noturna disse que a fiscalização é importante. Mas assim, em resumo, essa fiscalização, como vai acontecer, é muito importante porque onde a gente vive, tem tantos estabelecimentos, que não tem documentação, que não tem nenhum tipo de condições de funcionar. E concorre com a gente, entendeu? Concorre com a gente que está com documentação em dias, está com documentação tudo regular. Então eu acho que essa fiscalização, ela vem também beneficiar todos que estão regular. No último fim de semana, uma pessoa foi morta durante a madrugada após uma confusão em um bar. Além do horário e documentação, a Polícia Militar e Demutran irão continuar a fiscalização de trânsito. Com certeza, é o que nós estamos fazendo. As execuções que estão sendo feitas com o Demutran e via pública, juntamente em parceria com a Polícia Militar, ela tem redido e sustido efeito. Pelo menos nós temos recolhido as motos. Aqueles que conduzem as motos, que estão trabalhando em regulamento, tem sido orientado e até mesmo determinado que eles coloquem a moto em dias. As motos que estão ali só estão saindo devidamente licenciadas, na solicitação também de um habilitado. Por quê? Porque o que temos visto é essa prática. Muitas pessoas andando indevidamente na motocicleta e transformando ela em arma, pois tem acontecido muitos acidentes na cidade com vítimas fatais. Participaram da reunião, além da Polícia Militar, a Secretaria de Assistência Social, o Conselho Tutelar, Demutran e donos de bares e casas de shows. Sim, sim. É importante que todos nós estejamos juntos nesse momento para que as nossas crianças e adolescentes sejam protegidas, amparadas e cuidados. Porque, na realidade, quando eles estão em um local como bares e outros estabelecimentos que vendem bebida alcoólica, eles não cometem nenhum tipo de crime. Quem comete é o estabelecimento que vem a recebê-los. Isso é responsabilidade da família, é responsabilidade do Conselho, é responsabilidade social e é responsabilidade também, diretamente, de que todos os conselhos que estão direcionados a essa pauta da criança e do adolescente estejam fiscalizando e contribuindo com a Polícia Civil Militar para que isso melhore. Porque o nosso município tem toda a possibilidade de que essas situações sejam sanadas. Como o Major já frisou na reunião, fica muito importante para que todos eles possam estar repassando, nos procurando, que a gente vai orientá-los como deve ser feito. Tem que procurar uma melhoria, porque, como vocês viram, muito acidente envolvido com adolescentes por conta de bebida alcoólica. E a venda de bebida alcoólica para adolescentes é totalmente responsável o dono do bar. Obrigado. 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 Obrigado.